Música Os professores da UFAC decretaram greve por tempo indeterminado. Hoje os docentes se reuniram para definir quais as áreas prioritárias serão mantidas. O movimento dos servidores federais ganha força em todo o país e a greve é considerada a maior das últimas décadas. Salas de aula vazias e poucos alunos nos corredores. Apenas algumas provas foram aplicadas, mas o foco estava mesmo na reunião com parte dos docentes que já decretaram greve por tempo indeterminado. Os professores da UFAC reivindicam reestruturação do plano de carreira com piso mínimo inicial de R$ 2.300 e melhores condições de trabalho. Segundo o presidente do comando de greve, a categoria não luta por reajuste de salário, luta por um plano que valorize a carreira do docente federal. O impacto da nossa proposta se dá em duas dimensões. O primeiro é no orçamento da União, porque a nossa proposta altera drasticamente o orçamento da União. A outra é que nós estamos discutindo um perfil de universidade. Não estamos aqui reivindicando o X por cento de salário, mas um plano de valorização da carreira docente que implica, entre outras coisas, o melhor salário. No estado, cerca de 600 professores cruzaram os braços nesta segunda-feira. Como a greve é por tempo indeterminado, a acadêmica Yuri Almeida comenta que a preocupação dos estudantes é com a possibilidade de perder o período. Estamos ainda no início do período, alguns professores ainda nem concluíram a N1, então eu acho que a greve vai nos atrapalhar com certeza. Vamos acabar não tendo férias de julho, vamos acabar tendo que atropelar janeiro e fevereiro. E eu fico muito preocupada que se essa greve durar bastante, acabar tendo que cancelar o período por conta da demora. O movimento grevista é considerado o maior dos últimos 25 anos. Cerca de 40 universidades em todo o país já aderiram à greve. A partir do dia 10 de junho, outros órgãos e instituições prometem engrossar a luta trabalhista. É que milhares de servidores em todo o país se articulam para decretar greve nacional. Música 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 Música